Olá pessoal do canal Te Interessa, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui na cidade de Barras, aqui no bairro Galdinal, na casa da dona Raimunda Galdina, né? É uma senhora que nós viemos, nos chamaram para vir hoje aqui e vamos fazer uma visita a essa senhora, ver a situação dela e eu gostaria que vocês nos acompanhassem. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho filha dela, mas é, vocês nos chamaram aqui, exatamente assim, para quê? Porque eu já vi muito de vocês, passando assim, na rede social e aí eu gostei muito e aí estou precisando conversar com vocês que a mãe está precisando de uma ajuda, ela vai mão de água de campo maior três vezes na semana e aí o que ela recebe, o benefício dela não dá para comprar o que a gente está precisando, ela está precisando de fralda, de leite, a massa, fenogena, as coisas que ela está comendo. E, Mazé, então, qual é o nome dela? Raimunda Galdina. E ela faz emoldiálise quantas vezes por semana? Três vezes, ela faz terça, quinta e sábado. Mas é, a gente percebe que ela está bastante magra, não é? É, por causa da coisa que ela faz da mão de água e ela está ficando desse jeito, porque é muito complicado para ela. Tem vezes que ela já chegou a pesar 26 quilos. 26 quilos? 26 quilos ela já pesou. Agora, sábado, eu levei ela, aí ela pesou, aumentou o peso, ela pesou 29 quilos e 100. Agora ela está pesando quanto? Ela pesou 29 quilos, sábado, agora, o que se passou. Gente, vocês estão vendo a situação da dona Raimunda Galdina? Ela é conhecida aqui na cidade de Barras. É, Raimunda Galdina. Mas, é, no momento, no momento, o que é que ela está precisando, assim, no momento? A fralda, a massa e o leite. E uma cesta baixa, se alguém puder ajudar, a gente fica muito agradecido. Ah, também, por quê, Márcia? O que ela tira não é aposentada? Não, ela não é aposentada, ela só é encostada. E eu deixei de trabalhar para cuidar dela, né? Porque eu trabalhava, mas agora não trabalho o carro dela. E o que ela ganha para manter a casa é complicado? É complicado, é pouco. Por isso que vocês estão com essa dificuldade de fralda. Sim, senhor. E, Márcia, qual é a fralda, qual é a fralda, assim, que vocês usam nela? É essa daqui. Essa de calcinha que segura mais nela. É, não é? É. Porque ela está muito pouquinha. As outras eu coloco, mas só porque ela puxa, né? A massa que ela usa mais é essa. O leite é esse, desnatado. Esse é o leite desnatado? É, que ela usa, passar pelo mesmo campo maior da creme, que ela não pode tomar outra. E ela usa essa massa aqui, hemogêna e mucilão. E apesar disso aqui, ainda tem os medicamentos que é comprado. É comprado, tudo com esse dinheirinho dela. Onde não dá, a gente pega da gente inteira. Onde a fralda acaba, a gente usa da gente. E compra para ela não ficar sem a fralda dela, que ela não pode ficar. Mas aí vendo, e vendo sua mãe nessa situação, é um sofrimento, mas é. É. Eu faço de tudo por ela. Estou dedicando a minha vida toda para ela. Estou aqui para cuidar dela o tempo e o dia e a hora que ela precisar de mim. E quero que alguém me ajude. E não para ela que ela está precisando. E eu fico muito agradecida se alguém puder ajudar ela. Ela tem quantos anos, Mariana? 82 anos. Gente, uma senhora com 82 anos. Faz hemodiálise três vezes por semana. Olha a situação da dona Raimunda. É muito difícil. E eles simplesmente, eles não estão pedindo muita coisa. Eles estão pedindo só fralda. Eles estão pedindo esse leite. Esse leite, essa massa. Que é o que ela, que é o que ela se alimenta. Então, gente, a gente faz um apelo para você que está vendo a situação da dona Raimunda. É, dona Raimunda Galdinho. Dona Raimunda Galdinho, uma mulher que trabalhou muito, trabalhou tanto hoje. Que a gente se encontra nessa situação. E... Mas é... Faça o que você tem a dizer. Faça o apelo direto para as pessoas que estão... Que vão te ver. Gente, se alguém que estiver ouvindo esse vídeo. Eu peço de gosto, coração. Ajude a nós. Eu não. Principalmente a minha mãe, que ela está prestando de tudo isso que eu falei para vocês. O que puder ajudar. Eu agradeço muito. Mas ela estava prestando também de uma cadeira de rodas, mas já ganhou. Ela estava prestando de uma cadeira de rodas para a gente tentar ela lá fora. Mas uma pessoa já deu. E a cadeira de banho também. Eu já consegui. Alguém a doou tudo para ela. Mas agora eu não preciso mais. Eu quero que ajude com as outras coisas que eu estou precisando. Que eu já mostrei aqui no vídeo. Então, gente. É isso aí. Você que está nos assistindo. Essa é uma grande oportunidade, gente. Eu gostaria de levar você a raciocinar, a pensar um pouco que quando chega esse tipo de oportunidade nas suas mãos para você ajudar, é Deus que está te dando essa oportunidade de poder ajudar alguém. Então, o pedido, mas é muito simples. É só alimentação. Sexta básica. É fralda. Você, pessoal, dono de estabelecimento, dono de farmácia, que puder doar, já pensou mais assim? Cada farmácia da cidade, por exemplo, doar quatro fraldas. Eu fico muito agradecida. E não precisa nem você ser dono de farmácia. Você pode doar a si mesmo. É uma oportunidade que Deus está colocando em suas mãos para você poder ajudar o próximo. Tá bom? Quando a gente olha para a dona Raimunda, a gente lembra da nossa mãe. A gente lembra da nossa avó. A gente lembra de um parente da gente. E hoje ela se encontra nessa situação. Então, a gente faz um apelo para você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Se você puder doar, entre em contato conosco. Vamos deixar aqui o nosso contato. Entre em contato conosco e faça a sua doação. Eu sempre digo que a Bíblia diz que um copo com água que você der para alguém que está com sede é anotado nos livros das obras. Então, não perca essa oportunidade. Vamos ajudar a dona Raimunda. Que está passando nessa situação muito difícil e pede coisas tão simples. Ela está pedindo. É bom apelo que fazemos a você, amigo. Que está vendo esse vídeo. Esse vídeo nesse momento. Dona Raimunda está pesando 29 quilos. 29 quilos. É uma situação muito difícil. Mas é. É isso. Fizemos o apelo. A gente acredita que o povo barrense é um povo de coração bom. São, sim. Eles são de coração muito bons. Eu tenho certeza que eles são. E sempre que a gente faz vídeo, as pessoas se manifestam. Elas ajudam. E não vai ser diferente com a dona Raimunda. Porque eu já vi muito vídeo seu. O pessoal ajudando. E sempre que você faz. Você consegue ajudar as outras pessoas. Muito bom. Queremos agradecer a você, amigo. Que assistiu esse vídeo até agora. Entre em contato conosco. Nos ajude. Porque nós vamos voltar aqui. Para fazer outro vídeo. Toda doação que você fizer. Nós vamos fazer outro vídeo. Entregando as doações aqui para a dona Raimunda. Tá bom? Então não esqueça. Nos ajude. Nos ajude. Nos ajude a ajudar a quem precisa de ajuda. O nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado. Obrigado.